Olá, muito boa tarde. Meu nome é Marcelo e você está no canal Feitoamão.com. Sejam muito bem-vindos. Se você é novo por aqui, já se inscreva para não perder nenhum vídeo. Enquanto a gente começa a nossa aula, você pode abrir uma outra janela aí se tiver no computador e dar uma olhada no nosso canal. Você vai ver que a gente não faz só bicho de papel, não faz só para apietar. A gente trabalha com restauração de imóveis, horta orgânica, mini jardins e outras coisas, pinturas de pedra. E para você que é novo, pode estar clicando aí nos nossos vídeos no final, na descrição desse vídeo e também no card. A gente está tentando fazer aí todo sábado. a gente, nós estamos fazendo as aulas, né, as aulas ao vivo e na última aula nós fizemos esse galo aqui. Se você perdeu a aula, se você quer fazer um galo como esse, dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores e que esse galo foi feito no sábado passado. Para quem não viu, faltou o acabamento. nós fizemos um vídeo do acabamento que foi para o ar hoje e depois que você ver essa aula, você pode entrar aí no nosso canal e está olhando aí o acabamento do galo e também o vídeo da semana passada para ver como que fazer essa estrutura de galo. Hoje, nós temos também uma enquete e as pessoas deixam na mensagem o bicho que a gente quer fazer sempre na próxima aula. E nessa semana o bicho escolhido foi arara. A gente vai estar fazendo, eu vou estar fazendo com vocês a ararinha azul, né, que é do filme, muita gente pediu. E a gente vai estar começando essa aula. Mais uma vez, seja bem-vindo e vamos começar a nossa aula. A Márcia está aqui no computador, né, dá um oi aí para todo mundo. Ela vai estar lendo a mensagem de vocês, né, e conforme as dúvidas, ela vai estar me falando, vai estar lendo alto aí, eu vou estar respondendo, ela vai estar conversando e vamos à nossa aula. Eu espero que gostem e façam aí as suas perguntas, fiquem à vontade. Bom, os materiais, né, tá aqui, eu vou, enquanto mostra, que você tem um sério problema aqui, né, de fixar aqui, aqui. Olha, vamos lá, vamos lá, eu quero que vocês me falem aí, me falem aí se o som está legal, se a imagem está legal. Hoje está meio chuvoso aqui, está chovendo bem pouquinho, e o nosso medo é que escureça muito o tempo, né, e fique ruim a imagem. Está legal o som? Está legal a imagem? Alguém deve estar falando da Márcia aí, que não queria aparecer, mas já apareceu. Está lá, ó, concentrada, respondendo para vocês. Ainda não estou respondendo, estou preenchendo, vai. Ela está brava, ó. Gente, está de pijama ainda, olha que coisa feia. Putz, esse grilo. O galinho ali, daqui a pouco eu vou falar dele. Tem gente que vai apanhar hoje. Então vamos lá. Não vai ser na frente das... Então vamos lá. Tem muita pergunta aí? Calma. Tem gente que vai apanhar. Então antes de começar a Arara, vamos falar de novo do galinho, quem não viu o vídeo, né? Esse foi o galinho que a gente fez. Eu queria falar para vocês que está muito legal lá o nosso... Está legal a imagem do galinho? Oi? Está legal a imagem? Está aqui, ó, está aí. Está, está, está. O som está legal, o pessoal está respondendo. Sim, sim, o pessoal está respondendo. Então, gente, eu queria falar para vocês, lembrar do nosso grupo lá no Facebook. Quem não se inscreveu, quem não curtiu, se inscreveu, curta, né? Tem muita... Tem muita gente nova aí, da semana que postou os tucanos, os galos. A Cleia, né? Postou hoje um galo enorme, tipo, eu acho que é galo índio, porque isso daqui eu fiz baseado no galo galizé, mas não ficou muito galizé, não. Mas acho que ficou legal. A Cleia postou lá um galo enorme, bem real, gostei. Gostei mesmo. Ó, você tinha falado da Kelly, ela apareceu aqui. E aí, Kelly, quanto tempo, hein? A Kelly deu uma sumida. A Kelly, para quem não sabe, também fez um vídeo, mandou um vídeo aí para o... Prefeito. Prefeito à mão, a gente postou. Vamos colocar o vídeo dela aí na descrição desse vídeo também, para o pessoal ver, acho que você já consegue fazer isso aí, né? Ó, então vamos lá. Então vamos começar, senão... Enquanto você fala os materiais, aí eu... Então, gente, para quem tem o material aí e quer fazer junto, acho que é difícil até, né? Legal prestar atenção e perguntar e depois ver o vídeo e tenta fazer. Não é muito diferente do galo, a gente vai precisar de arame, tá? Arame. O papelão, papelão, papel... Ó, eu cortei aqui o molde do papelão, tá? O molde, fita crepe e a cola de farinha. Então, a nossa aula de papietagem não vai fugir muito disso, não. E a pintura, né? Eu não pintei o galo. De novo, o galinho aqui, eu não pintei o galo. Eu utilizei aqui uma técnica de colagem, que particularmente eu achei que ficou muito legal. Eu acho que vocês podem fazer também e dar um efeito legal. No final, eu passo um verniz aí, eu uso um verniz bem fosco, mas vocês podem usar também um verniz brilhante para dar mais brilho aí para as peças. Enfim, critério de cada um, a questão da pintura, que é uma outra arte, né? Então, vamos lá para a nossa papietagem. O molde, todo mundo sabe de onde a gente tirou isso, né? Do filme. Então, eu peguei um desenho lá, a gente imprimiu, fez uns testes e chegamos nesse molde. A gente vai deixar esse molde também aí. Já está lá no Feito a Mão. Está lá no site www.feitoamão.com. Então, vai estar o link lá para baixar e imprimir. Ou, para os mais peritos aí, faz na mão aí também, né? Imprime, não tenta fazer na mão, e fica bom também. Então, vamos lá. A gente chegou nesse molde aqui e eu praticamente decalquei esse molde no papelão, né? E fui tirando as partes. Primeiro, né? O corpo da Arara. Ó, pode ver que eu risquei, depois cortei. E os principais, o corpo, a asa, tá? Para adiantar, eu já papetei uma das asas, ok? Eu tenho uma outra asa aí, ó, uma asa. Muito atenção que essa asa, se eu papetar aqui do lado direito, eu tenho que ter outra papetagem do lado esquerdo. ele tá falando isso porque eu inverti as bolas aí. Então, aí, gente, se tiver dúvidas aí, pode perguntar. Então, primeiro passo, eu risquei a parte principal do corpo no papelão, depois risquei a asa no outro pedaço, então, só simulando, risquei o corpo, risquei a asa, risquei o bico, essa parte de cima que ficou assim, olha, que ficou assim, ó, eu risquei o bico e cortei a mais, porque depois a gente vai embutir isso daqui na lateral. Apesar de eu ter esse principal, para a gente fazer o volume, já dar um acabamento para o bico, eu vou fazer isso, ó. Então, eu já tô dando uma prévia de como a gente vai trabalhar, ok? Um do lado, outro do outro. Então, eu vou precisar riscar dois bico, um corpo, tá? Vamos lá. Dois bico, depois com o molde pronto, que vocês baixarem o molde, eu vou precisar riscar dois bico. Esse bico aqui, eu risquei, porém, eu aumentei aqui, eu prolonguei, porque eu vou embutir isso no corpo, tá? Eu vou embutir esse bico aqui, ó. Tá legal aí a imagem? Uhum, tá, mas você já falou essa parte. Deixa eu falar. Pode falar, pode falar. Estão te ouvindo bem aí? Olha, eu falo mais alto um pouquinho, ó. Boa tarde pra Ana Silvério, pro Genário, a Cleia tá aqui também, que foi a, quem fez o, o galo índio maravilhoso, que tá lá na, no grupo do Facebook, a Kelly, a Shirley, a, a, o Genário, tá me perguntando dos morangos, eu vou responder já já, a, a, a Rosângela, a, ela, ela quer saber quando você vai fazer um dinossauro, a Maria Simões, boa tarde, a Heloísa, que bom que você pode estar junto, que mais, a Heloísa, que é, que a gente já conhece de longa data, é um prazer ter ela aqui de novo, a Fátima, tá chegando agora, bem-vinda, Fátima, então eu vou responder o Genário bem rapidinho, ele tá com, com uma dúvida, é, no, nos, nos morangos, ganhei uma semente, se não sei como fazer pra germinar, ah, Genário, a gente discute os morangos, é, daqui a pouco, peraí, tá, não tem um segredo não, só que demora, é mais lento um pouquinho do que, do que o alface, por exemplo, né, certo? Você precisa? Eu preciso do número, três. Três? O que é o três? Deixa eu ver. Esse daqui, que eu já cortei. Ah, então, deixa eu ver se eu não, perdi. Não. Aqui, achei. Só que só tem um, quer que eu corto mais? Então, tá. Voltando aos cortes, antes da gente, para falar dos arames. Eu cortei, também, essa parte aqui, ó, do desenho. Olho, para me facilitar depois, no, no volume. Dois, e o três, também cortei o três, ó, essa parte aqui do volume. ok? Então, é, vai, vai me facilitar, porque essa imagem, é uma imagem, de um desenho estilizado, tanto que o pé, os pés vão ficar mais fáceis, de, de serem feitos, né? Então, vamos lá. O papelão, para a gente fazer arara, vai precisar do papelão, molde, papelão recortado, e três pedaços de arames. Tá legal aí, essa imagem? Uhum, dá para ver. Perfeitamente. Um, pedaço com 56 centímetros, ok? Um pedaço com 56 centímetros, e, um pedaço com 36, e outro com 34, que são para os pés. Tá? Eu vou começar, é, por eles, e, então, eu pego dois pedaços, ó, olha aqui, esse é bem grosso, tá? Então, como eu falei, vocês podem, pegar, um pedaço, um arame mais fino, fica mais fácil de trabalhar. Então, eu tenho aqui, eu vou, é, grudar esses dois arames, ok? Porque, eu estou usando, e no Tucano, eu usei três, para a medida do pé, porque, essa imagem aí, eu vou trabalhar assim, ó, eu tenho esse pezinho, eu só vou direcionar um pezinho desse, um dedinho desse, um daqui, outro para trás. Daqui a pouco, a gente, você vai ver como eu faço isso. Então, um pedaço aqui, como no Tucano, tá? Quem viu o pezinho, quem viu o Tucano, quem viu o Galo, né? É o mesmo esquema. Eu tenho 36, então, vou dividir aqui, 18, tenho 36, então, eu vou dobrar o meio com 18, aqui na metade, ó, então, vou dobrar o meio, e essa parte vai entrar, tá, tá bem, tá bem ok? Uhum. Essa parte aqui vai entrar no corpo da arara, tá? Então, agora eu preciso, como esse arame é meio grosso, eu vou precisar do alicate, esse é o meu dedinho, tá? E aqui é o centro, então, eu vou dobrar ele, eu vou ter um para frente, e outro para trás, tá? E depois a gente vai encaixar isso daqui, ó, tá? Então, eu vou, já vou, um pedaço de fita crepe aqui, eu tenho aqui do lado para deixar. Pode ir, se tiver alguém perguntando. Ah, chegou a Simone Braga. Oi Simone, boa tarde. Então, o molde que está no site no momento, não tem essa numeração, um, dois, três, quatro, cinco, cinco e seis aqui, né? Mas, mas já tá, já tá lá. Ah, e falta o pezinho também, mas eu, eu já vou colocar. Tá? Só um minutinho que já. Enquanto o Marcelo vai mostrando o... Então, Agora, eu já adiantei aqui, o outro arame de 56 centímetros, a gente vai fazer isso, Tá? Então, voltando, né? Repetindo, o arame mais estreito vai ser muito mais fácil, o fino vai ser muito mais fácil, mas onde a parte mais delicada aqui da minha peça é bico e rabo, né? Bico e o rabo, e ele vai servir de estrutura, né? Então, eu vou ter que pegar, como é um arame grosso, eu vou ter que fazer isso daqui, ó. Que nem eu já fiz ali na outra peça. É no outro sentido, é o... Aqui sim. É. Não, é mais perto de lá. Tá legal, ó. Tá legal aí. Ok? Eu não sei. É que eu sou canhoto, né? Então, eu vou seguir, ó. Eu vou fazer o contorno no bico. Eu vou entortar ele aqui, ó. Tá aparecendo inteiro? Tá aparecendo, sim. Pode ir. Aqui eu posso entortar mais. A Shirley tá perguntando da namoradeira. Shirley, eu acho que a namoradeira vai ficar pra próxima semana, porque teve bastante gente que não votou na enquete, mas deixou a mensagem no... No... Nos comentários, né? Então, a gente contou e somando as duas coisas, deu o blue, mas a namoradeira ficou em segundo lugar. Deu a ararinha. É. É o blue. É que o nome dele é blue. Então, tá. Então, tá. Agora, ó, o meu cuidado é aqui, ó. Eu até saí um pouco, mas eu tenho que entortar mais. Então, eu vou prender isso daqui com a fita crepe, ó. Ok. Ok. Então, teve muita gente que não soube votar na enquete e deixou escrito nos comentários, né? Então, a namoradeira ficou em segundo lugar, a gente já pode deixar pro próximo, né? Pode, pode. Então, já fica pra próxima semana. Pode, porque ficou em segundo, né? Ficou em segundo. Quem tiver outras sugestões aí pra outros bichos, deixa nos comentários, né? Não vai ter enquete, então, esse vídeo. Então, não vai ter enquete. Deixa nos comentários. Quem ainda não... curtiu, já curta esse vídeo. Eu prolonguei aqui um pouco com a fita crepe, mas eu vou tirar pra não deformar a minha peça. A ideia é... A ideia é... É preservar esse molde. Até no momento da papietagem. Então, tá. Vou fazer em cima desse. Você precisa? Eu acho que vocês já entenderam. Depois que eu papietar isso daqui, eu vou estar colocando o meu... os pés aqui, ó. Tá fazendo isso. Tá? Tá ok? Tá mostrando inteiro? Tá mostrando o pé. Não tá mostrando a cabeça. E agora? Pega inteiro? Não. Chega mais pra... 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 Isso. É quase. Então tá. Aí, mas dá pra ver. O que que vai ser o nosso trabalho? Que nem no tucano, que nem no galinho, né? A gente vai colocar volume aqui, respeitar esse... A borda aqui do papelão. E vou fazer não muito gordo, né? Ele tem peito também que nem galo, que nem tucano. Aquela parte que entra aqui, a gente não fez, porque eu acho que não é necessário. E a gente vai vir com as asas. Gente, tem que fazer olhando o desenho, o molde, a foto, né? Então é um desenho estilizado, é uma foto estilizada. Então agora eu tenho que papetar ó, né? Tô vendo aí. Peraí que eu vejo aqui com uma casinha. Chega mais assim. É, dá pra ver. Tá, então tem vários modelos aqui. Não é exatamente esse meu desenho, mas dá pra mim ter uma noção pelo desenho. Agora quem tá começando aí, tem que ficar com o molde na cara, né? Tem que tá olhando pra foto. Então tá, vou tá olhando isso daqui. Qual que é a ideia? Papetar, deixando esse daqui no meio, respeitando o bico, enfim. Vamos lá, vamos fazer junto. Então, às vezes eu faço isso, ó. Eu não vou papetar muito aqui, né? Eu vou papetar o corpo. Então aqui eu vou deixar, aqui eu vou deixar, né? Se tô pertinho dele aqui eu vou deixar. O bico eu posso papetar, porque o bico é um pouco gordo, mas depois eu vou vir com esse acabamento aqui, ó. Tá? Então aqui é mãos à obra, né? Mãos no papel e na cola. Eu vou, antes de... Pra ser mais rápido, só que me atrapalha na minha didática aqui. Se eu fosse fazer no dia a dia, fazer umas duas araras, eu já mergulhava, umedecia esse papel na cola e já colocava aqui, deixaria secar, né? Passava um papel, sem usar fita crepe. Não sei se todo mundo tá entendendo. Eu já umedeceria isso daqui na cola, colocaria aqui, passaria... Tiras de jornal. Tiras de jornal segurando esse volume, deixaria secar, pegaria a peça de novo e trabalharia nela. Então, muito mais prático. Mas eu não posso fazer isso aqui. Se eu fizesse aqui, a gente vai ter que esperar secar e o ideal seria ter uma outra peça aqui, né? Pra continuar nela. Mas não fiz, né? Então eu tô fazendo aqui com vocês a primeira peça, a primeira ararinha azul estilizada. Eu já fiz outras araras. Não é só ir estilizar, né? Então a gente... O que eu vou fazer? Eu vou ter que usar a fita crepe pra segurar esse volume. Esse pedaço é muito pouco. Eu vou... Eu gosto de trabalhar na proporção certa porque eu tenho o outro lado. Então eu vou pegar uma folha inteira. Ainda é pouco, né? Eu vou pegar uma... Uma folha inteira mesmo. Ok? Vou amassar. Parece que não vai muito jornal, mas vai. Faz umas 10 araras dessa pra ver quanto que jornal a gente vai precisar. Então amasso bem. Ok? Já meio que faço a forma aqui, ó. Olhando aqui na imagem. Olha como sumiu o jornal. A folha inteira. Mas eu não vou pôr mais, não. Se eu pôr mais, depois fica... Vai ficar meio gordinha aí demais. Aí fica deforma, não é legal. Então... Um pedaço de fita. Eu vou aproveitar e responder o Genaro. Ele perguntou se for fazer uma arara realística. Outra foto. Se vai mudar o processo. As que a gente fez... A gente não utilizava molde. Foi realmente moldado, né? O que a gente fez. Agora, de repente, dá pra aproveitar essa ideia do molde pra fazer a estrutura. Mas o processo é diferente, né? Tem mais detalhes. Então foi uma inteira do lado. Outra inteira aqui. Tá legal aí na imagem? Uhum. Só esse papel aqui que vai acompanhar. Pode tirar. Ó, a Estela Matos tá dando um oi. Oi, Estela. A Patrícia Guedes. Ó, você perdeu o início, Patrícia. Mas você pode estar voltando. Não tem problema, tá? É que não dá pra gente rebobinar já, né? Então tá, eu tenho o mesmo volume dos dois lados. Agora a cabeça. Isso. Traz um pouquinho. É. Pra cabeça, eu vou utilizar meia folha. Era do outro lado. Não sei. Você empurrou pro meu lado, mas era mais pro seu. Isso. Pra cabeça, meia folha. Parte superior, meia folha. Só a cabeça, realmente, hein? Ainda faltou um pouco de jornal, mas vamos usar esse. Demorou um pouco pra começar, né? Não começou as duas. Deu uma falha, né? Vou respeitar o bico aqui, né? Por enquanto. Não vou colocar o volume no bico. O mesmo volume do outro lado. Mais direto, mais direto. Ó, a Heloísa já fez cinco beijas-flores. Ela tá dizendo que com a prática vai melhorando. É verdade. É verdade, Heloísa. Ah, você vê a primeira girafinha do Marcelo. Então, ficou bem estranhinha. E depois, já foram feitas girafas muito detalhadas, muito bonitinhas. Então tá. O principal volume aqui, ó. Tá feito. Falta um pouquinho menos aqui de volume no bico. Tá? Um pouquinho aqui em cima. E agora eu já posso começar com a papietagem, com cola, né? Então. Eu já vou pôr um pouco no bico. Tá? O bico desse desenho aqui é meio grosso, né? Bem... Gordinho. Bem gordinho. Então eu já vou pôr cola aqui, ó. Tá? Vou pôr esse volume aqui. Eu tenho uma entrada aqui, ó. Depois a gente abre, ok? Já vou partir para o outro lado. Tá legal a imagem. Tá sim. Dá para... Tá bem centralizado. O Gennaro está dizendo para você desafiar o pessoal a fazer, tipo, uma prova. Vê quem está aprendendo a fazer aula. Então, eu acho que seria legal a gente criar, então, um grupo específico para isso lá no WhatsApp. Deixar o link aí do convite para o grupo, para quem quer participar mais e deixar opinião, né? E aí a gente cria isso lá no WhatsApp e o pessoal vai fazendo, vai postando, a gente vai colocando no grupo. Pode ser, é uma ideia boa. A Eliane de Paula chegou agora. Bem-vinda, Eliane. A Eliane disse que vai ser reprovada. A importância não, é... O importante é participar. Só está faltando um pouco de volume aqui, eu vou colocar. Nem que não fique lindo o primeiro, mas você vai ver. É questão de prática e de gostar mesmo. E a... Assim, o Marcelo é professor de matemática e gosta de filho de bicho. Então, é o gostar de bicho que fez ele desenvolver e acabar fazendo os bichinhos, né? Então, eu tenho que lembrar aqui, nesse momento que eu estou colocando o volume na peça, dos pedaços das partes que eu vou trabalhar depois, né? Então, eu estou trabalhando aqui no bico. Aqui eu vou deixar, né? Que é o do outro lado. Eu vou ter que... Olá. O Johnny está perguntando, com esse tempo frio e chuvoso, quanto tempo demora para secar uma peça com cola de farinha? É. Isso é uma questão muito complicada, Johnny. Aqui, normalmente, é muito quente, é muito seco, né? E agora, realmente, está úmido e chuvoso, frio... Bom, frio, né? Mas... E está demorando para secar mesmo. O galo, você teve que fazer duas vezes o acabamento, não foi? É, eu papetei mais uma vez, né? Ele teve que esperar meio um dia para secar uma camada, não foi? Foi. Então, foi tipo assim, ó, 24 horas para secar uma camadinha só mesmo, uma camada fina, né? Mas vai depender muito. Você tem que sentir mesmo se ele está seco. Não pode secar no sol, né? Deixar secar meio que no sol. Ou no forno, né? Como... Ixi... Ah, transmissão offline, deu um tilt. Aconteceu alguma coisa? Ou não? Aqui está mostrando como normal. Ah, não, está normal. Ué, estranho, voltou. Seu computador. É. Ah... Ué, estranho, estranho mesmo. Mas tá. Voltou para todo mundo? Então, se você deixar secar no sol, ela vai entortar, tá? Ela não vai secar. E também pode correr o risco de estragar. Porque ela vai secar por fora primeiro, muito rápido. E a parte interna vai continuar molhada. E aí, provavelmente, vai embolorar. Voltou, mas está meio esquisitinho. Estão ouvindo bem? Voltou. É, assim, fica com uma textura mais áspera mesmo, Heloísa. É, o ideal é secar na sombra mesmo. A gente já secou em heater, né? No aquecedor. E aí, você ia terminar, estava tudo torto. Teve época que a gente experimentou até pôr no forno. E também... Bom, tirando que eu esqueci no forno e queimou, né? Mas não funciona. O ideal é mesmo esperar secar naturalmente. Então, tá, ó. Volume na cabeça. Corpo. Eu estou com volume aqui no bico. Notem que o bico aqui quase grudou no corpo. Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer isso daqui, ó. Tá? O porquê do arame, né? Então, aqui eu tenho um arame melhor. Ó, o bico está aqui. Dá pra ver legal aí? É, se você virar um pouquinho, melhor. É isso. Tá? Então, aqui eu tenho que pôr cola. Deixa eu ver por aqui. Pra apetar melhor, ó. Ó, seguindo o papelão. Tá? Então, aqui. Bico. Cabeça. O bico ainda está magrinho, né? Tá? O volume está magrinho. Mas no desenho, ó. Ele vem até aqui embaixo. Tá? Agora eu vou deixar... Vou deixar secar um pouco. E depois eu venho com mais uma papietagem. Como um todo. Eu vou agora colocar o quê? Os pés. Né? Então, enquanto isso, eu respondo a Eliane. Essa pasta é o grude. A cola de farinha. A gente tem o vídeo ensinando também aí no canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, né? É bem facinho. É o mingau, praticamente. A gente prefere a cola artificial por conta da textura, que não gruda demais, né? Não resseca a mão. Tô vendo? Então, Sérgio, já está lá no feitoamão.com. A imagem que está lá, está faltando os pezinhos com esse formato aí, que o Marcelo desenvolveu quando a gente já estava começando. Então, ainda não deu tempo. Mas eu vou colocar rapidamente, assim que a gente terminar aqui a transmissão. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu já estou... Eu vou manter esse formato. Tá? Vou segurar aqui. Tá mostrando? Uhum. Tá. Se você afastar aqui, ó, aí eu vou ver melhor. Deixa eu ver. No computador que é mais fácil de ver. Ó, o Johnny perguntou quanto tempo, mais ou menos, pra secar, né? Ó, esse trabalho aqui, com esse clima chuvoso que a gente está aqui no norte do Paraná, vai levar uns 3, 4 dias, né, mano? Pra ficar bem seco, sim. Pra ficar bem seco. Mas aí, quem for fazer, já faz várias peças, né? Então, agora, o que que é legal aqui? Eu já posso entrar com esse, com esses pez, aqui na minha arara, com ela já papetado. Eu já poderia, eu já posso fazer isso, ó. Eu já poderia estar papetando, eu vou fazer isso, ó. Deixa eu separar um pouco de fita. Ó, a Buster Bu, eu não sei se é assim que pronuncia, tá me dizendo que se você acrescentar uma colher de açúcar e uma colher de café de bicarbonato, a cola fica ainda mais resistente. Mas será que não vai atrair barata, não? Não, continua falando vinagre, né? É, vamos fazer um teste. Precisa testar, vamos testar. Então, ó, eu já vou fazer, colocar um volume aqui nessa, mesmo porque no desenho aí, o pé dele é bem grosso, bem gordinho, né? Aqui, os dedos, ó, bem gordinho. Então, eu já vou dar um volume aqui. Então, Suzana, não tem outra pronta ainda não, essa é a primeira. A gente já fez várias, é, bem realistas, né? E essas já foram, já voaram, né? Estão na Holanda agora. Então, é, essa é a primeira. A intenção era já ter uma pronta. Nossa, o barulho. Mas, é, a correria muito grande nossa aqui, não deu tempo. Mas a gente vai finalizar, e antes de começar a namoradeira, a gente vai estar mostrando a finalização, tá? É, um dos vídeos, na semana, vai ser o acabamento, né? A gente faz um vídeo rapidinho aí, que nem o do galo, né? A gente começou o do galo semana passada, não deu tempo pra fazer, ficou muito longo o vídeo. Então, assim como eu tô engordando esse dedinho aqui, ó, eu posso, eu vou colocar mais jornal. Então, eu vou fazer um aqui pra, pra vocês terem noção, mas o certo é eu fazer em todos. Então, eu vou fazer bem gordinho, ó. Então, Genário, esse pé é assim, nesse formato, porque é bem estilizado, né? É um desenho, né? O real é muito próximo do que a gente fez o tucano. É um pouquinho mais gordo do que o do tucano, né? Mas é naquele mesmo processo. E tanto que aqui a gente tá pondo um arame pra trás, né? E um pra frente, pra ele depois a peça ficar bem resistente, ficar em pé, né? E aqui eu não preciso outro arame, aqui eu vou engrossar também com jornal. Então, repito isso nesse dedinho aqui, do outro lado, e vou fazer isso, ó. Pra adiantar, né, a gente já vai fazer isso daqui, ó. Vai tá colocando os pés. Agora eu tenho que posicionar, ó. Vamos olhar lá no desenho, ó. Vou virar aqui do outro lado, pra ficar mais fácil. Vamos olhar aqui no desenho, ó. Então, ó, ó o meu... A minha ararinha azul aqui, quase feita, tá? Tá pegando legal? Uhum. Então tá. Fiz só pra efeito aqui de didática, mostrando, mas eu teria que fazer pra facilitar, dos quatro dedinhos, né? Seis, né? Dos seis dedinhos, já engrossando, mas eu já vou fixar aqui desse jeito mesmo, pra mostrar pra vocês. Então vou colocar um pedaço de fita aqui. Tá um pouco molhado, porque eu comecei pra apertar a cabeça. Então pode ser que fique ruim de grudar. Então seguro aqui. Viro. Ó, não papetei aqui, eu deveria, mas só pra gente deixar ela em pézinho aqui. Vamos já fixar. Ó, o Johnny tá sugerindo um tatu ou um tamanduá. Bem típicos brasileiros. A gente adora isso. A gente adora as coisas típicas brasileiras, Johnny. É uma grande sugestão. Eu vou pôr isso daqui, porque o arame tá... Ó, ele tá colocando a fita crepe só pra segurar, apoiar. Aí, a peça tá em pé, tá pronta. Então, eu acho que dá mais uma distância. Tá. Então tá. Esse rabo aqui, eu posso fazer esse movimento, né? Porque é uma peça estilizada. Eu posso encostar ela aqui no chão pra me dar o apoio. Ou eu posso mesmo deixar meio que equilibrando, ó. Ó, eu acho que o apoio é legal, hein? É bem largo, né? Então, fica legal. Posso deixar ele assim, meio que no ar. Agora, eu tenho também o desenho do rabo. O molde do rabo. Ó, a Rosângela gostou da ideia do tatu. Ó, já tenho dois votos pra tatu, hein, gente? Então, se a gente colocar a enquete, o pessoal tem que votar na enquete, né? É, mas o que a gente sentiu é que a maioria do pessoal não soube votar na enquete, tá? Então, eu tenho aqui o rabo, ó. É quase o pezinho. Vou deixar aqui, ó. Esse daqui também faz parte da... Do molde. Do molde. Eu vou acrescentar lá no... Então, esse daqui vai vir aqui, ó. A mesma coisa que eu fiz, vou centralizar esse arame pra ele me dar resistência. A mesma coisa que eu fiz aqui no pezinho, nos dedinhos, volta aqui, né, ó. A mesma coisa que eu fiz aqui nos dedinhos, eu vou fazer aqui no rabo. Eu vou fixar e vou ter isso daqui como molde. Vou engrossar ele e ainda tem um arame de estrutura. Tem esse arame aqui de estrutura. Então, eu vou fazer isso daqui. Assim, a Jade e os filhotes. Os filhotes são muito lindos, né? Assim, ó. A fita crepe é melhor porque você consegue cobrir com o jornal facilmente. Se você usar uma fita adesiva plástica, você vai ter alguma dificuldade de, utilizando a cola de farinha, recobrir, tá? Então, lembrem, né? Esse mesmo arame é o que vem lá do bico, passa pelo corpo no meio e termina no rabo. Aqui é acabamento. Aqui é colocar um volume. É o que eu fiz aqui no corpo. Então, tá. Tá quase lá. Agora, o que mais que é importante eu fazer aqui? Colocar as asas. As asas, conforme no molde aqui, ó. Ela tem um desenho diferente, né? Uma ponta aqui, é um desenho estilizado. E elas vão o quê? Elas vão cobrir essa parte do arame que fica exposto. Porque o meu pezinho tá aqui. Então, aqui o ideal é eu colocar um pouco mais de jornal pra dar um volume, né? Ó. Colocar um pouco mais de jornal. Pra dar um volume. Aqui tem um buraco. E venho com a asa em cima, colando, né? E tá feito, ó. Essa asa, ela pode ficar pra cima com essa ponta aqui. Vamos olhar no desenho. Agora eu tenho um volume. Eu tenho um... Em três dimensões aqui, né? Vamos olhar o desenho. Tá aqui, ó. Então, eu tenho que fazer o quê? Fixar essa asa. Ela tá úmida, foi papetada. Mas, então, não adianta eu pôr a fita crepe. Eu posso pôr a fita aqui pra... Só pra segurar. Mas, o ideal é eu já colar aqui e começar a pôr a cola por cima. Então, vamos fazer isso. Eu tenho outra asa aqui, ó. Então, vou fazer isso daqui, ó. Ó, do mesmo jeitinho. Agora, só pra gente ter o visual dela, eu vou pôr uma fita de um lado pro outro pra segurar aqui. Pra gente ter uma ideia de volume. Então, aqui... E eu vou ter que encontrar aqui pra me soltar. Só pra ela ficar no lugar. Aqui, na papietagem, eu posso colocar um pouco mais de peito aqui, né? Ó, tá ralinho aqui. Ó o meu papelão, onde tá passando. Eu acho que uma das partes mais importantes desse curso, né? São essas dicas, né? Se eu pegar aqui, eu vou papietar, vou colocar bastante... Tenho que colocar um pouco de jornal no peito. Vou colocar um pouco de jornal no peito aí. Então, eu vou umedecer, né, o jornal. E se eu fizer isso, ó, eu vou deformar. Então, eu tenho que colocar um... Uma quantidade que não vai deformar. Que eu lembre aqui. Eu vou cobrir o papelão, porém eu vou passar um pouco só. E manter a curva dele, ó. Manter a curva, ó. Eu tô sentindo a curva do papelão aqui, ó. Eu não posso ultrapassar muito. Se eu ultrapassar muito, eu vou deformar a peça. Eu vou deformar o desenho. Vai ficar uma peça diferente do desenho. Então, a gente tem que ter aqui o bom senso, né? De tá colocando um pouco menos, né? E tá alisando, ó. Então, aqui, ó, uma quantidade suficiente, ó. Tá vendo o acabamento que dá? Então, o que que é ideal? Eu umedecer esse papel aqui, passar ele na cola e já vim aqui fazendo o acabamento, ó. Vim fazendo o acabamento. Eu posso até vir com uma outra tira depois, com cola, dando o acabamento. Se eu já colocar um volume muito grande, vai ficar difícil, tá? Então, tá aí a dica. Tem que ter um... Tem que ter desculpa. Um senso aí de volume. Agora, uma parte que eu acho que é importante a gente fazer agora é isso daqui. Lembra do bico? Eu já tenho o bico central aqui, né? O segredito de... Onde passa o arame. E agora eu tenho que fazer isso, ó. Aqui ainda vai um pouco de papel. Então, antes de ir mais papel aqui, pra pietar, eu vou fazer isso, ó. O que vai me dar o acabamento nesse bico, pra facilitar depois, no acabamento, é essa parte aqui. Então, é como se fosse uma ajuda aqui pra revestir o bico. Então, ó, eu até desenhei aqui, não precisa, porque os outros, ó. Um lado e outro lado. Ok? Dois, por isso que duplo. Então, o que que eu faço agora? Tá úmido, tá molhado. Teria que tá seco pra mim fazer isso. Então, eu tenho que... Ó, o bico tá vindo até aqui embaixo, ó. Então, eu vou fazer isso, ó. Eu tenho que acompanhar o desenho e fixar essa peça. Ó, ó, como ele ficou grosso, né? Se precisar, eu tenho que pôr mais jornal aqui. A Rosângela fez um prontosauro. Peraí. Deixa eu puxar as mensagens de novo aqui. Então, a Rosângela fez um prontosauro, mas, assim, ela ficou um pouco estranho. Mas, de repente, é porque um prontosauro não é um bicho muito pouco estranho mesmo, Rosângela. É... Vou fazer melhor. Vou fazer melhor, ó. Bico. Bico. Tô com as duas peças dos dois lados. Então, a ponta dele aqui. Aqui é fechado. Aqui é... Eles se encontram, né? Então, aqui... Se aqui eles se encontram... Tá pegando bem? Uhum. Eu vou fazer isso, ó. Já vai fixar. Vou fixar bem. A chave... Chave chique. É... Acabou de entrar. Seja bem-vinda. Bem-vindo? Não... É... Eu não consegui identificar o seu nome. Desculpa. E... Ó, tá passando as mensagens. Então, o bico não ficou meio que perdido aqui, ó. Aqui tem papel demais. Depois eu tenho que deixar secar e apertar aqui. Vem com o acabamento, ó. Deixa eu pôr a tesoura aqui. Vai sumir algumas mensagens. Ó. Tá? Ó o bico aqui, ó. Isabela. Bem-vinda, Isabela. Então, ó. Eu peguei aquelas duas partes, juntei. E vou fazer isso, ó. Obrigado. Mas vou fazer isso, ó. Agora eu aperto bem, ó. Eu já tenho a carinha dela. Aqui tem que encaixar. Posso puxar aqui. Onde tá o arame. E vou encaixar ela aqui, ó. Marília, Marinho, acabou de entrar. Vem um pedaço de fita. Só pra encaixar ele no lugar. Aqui embaixo dá pra colocar uma também. Eu comento que é um trabalho de paciência. Só que... Tá reconectando, olhando pra mim. Ah. Como que eu faço pra trocar? Ah, aqui. Ó, estamos de volta. Parece que... Caiu aí, né? Eu não sei o que houve. Traz ele mais pra cá um pouquinho. Eu vou deixar parado. Ó, pessoal. O que foi? O que que foi? Deu. Ó, passarinho. Deu? Ainda não. Oxi. Estrela, vem aqui. Chega. Chega. Ó, tô mostrando... Pode mostrar. É que eu tô... Eu tinha paralisado. O Marcelo tá fazendo... Então, aquela parte do desenho aqui. A peça número dois. Eu tô papietando ela. Né? Ó, ela é... É a bochecha? Não, não é a bochecha. Não é a bochecha. É uma característica dele aí, que vai facilitar depois no acabamento, na pintura. Então, é um volume, né? Então, era isso daqui. Eu papetei um. Vou fazer um lado com vocês. Então, só pra ilustrar. Eu papetei. Posso pôr mais, né? Pra deixar um volume. E, depois de papetar dessa peça aqui, eu vou estar colocando ela... Aí eu tenho que olhar no desenho, ó. Na mesma posição, ó. Isso é... A ponta tá aqui. É isso daqui, ó. É que eu perdi um pouquinho o formato, ó. Não posso perder o formato. Então, depois que eu tiver as duas papetadas, né? Eu vou estar colocando aqui na mesma posição, ó. Aqui, ó. Tá vendo aí? Uhum. Então, ó. Já dei um volume. A diferença daqui pra cá. Coloco esse aqui, ó. O bico tá aqui, ó. Esse daqui, ele veio aqui pra mim pra servir de suporte, de estrutura. Então, na realidade, aqui também, a gente vai fazer uma papetagem. A gente vai pegar mais claro. Não, pode deixar essa mesmo. A gente vai fazer uma papetagem, vai esconder... Não, põe aqui, ó. Ó. A gente vai fazer uma papetagem que vai cobrir isso daqui e deixar só o bico pra fora. Aí eu venho com essa outra peça, que é mais um volume. Aqui é redondo. E vou colocar aqui em cima. Tá? Então, eu vou colar isso daqui. Cola. Vamos ver se para, né? Então, eu vou pôr essa peça aqui em cima. Olha a posição. Tá meio assim, ó. Olha a posição. Agora tem a outra peça aqui, número 3, ó, que eu numerei, que vai nela aqui, ó. Vai em cima dessa. Então, antes de eu colocar esse papelão aqui, o papieto, ele também deixa ele mais com volume, com corpo, né? E vou colocar, eu vou colocar agora só pra ilustrar, pra vocês entenderem e quem for fazer, vai conseguir fazer. Então, o papieto é esse daqui também e vai colocar bem em cima, ó. Então, enquanto isso, eu vou escrever pro pessoal. E aqui é onde vai o desenho do olho. Pode estar colocando mais um pedacinho de papel, né? E tá pintando a narinha azul. O que mais? Então, tá feito. Gente. Pera aí que eu vou avisar o pessoal pra recarregar a página. Atualizar? É, tem que atualizar, né? É, tem que atualizar, né? A Yoni Simeão acabou de entrar. Boa tarde, Yoni. Ó, agora tá dando pra ver direitinho? Ó, ela já tá com uma carinha de arara, gente. Ó. Tô, tá. Boa tarde, Yoni. Ó, você chegou quase no final, mas é só voltar o vídeo que já vai ficar ao ar, tá? Então, assim, não dá pra ir mais pra frente, porque eu tenho que esperar essa peça secar, papietar mais uma vez. Agora eu posso papietar ela aqui do jeito que tá, depois de eu papietar isso aqui separado e pôr. Aqui vem papietando, dando acabamento em tudo, nas asas, rabo, os pés. Eu corri aqui pra adiantar, mas os dedinhos devem ser feitos separados, né? Feitos antes de colocar no corpo, conforme tá aí mostrando no decorrer do curso, né? E é isso daí, gente. A nossa arara tá quase pronta, o mais difícil tá feito. E aguarde o vídeo do acabamento, a gente vai fazer o acabamento dela na semana, né? E antes de fazer o próximo bicho. O que não vai ser bicho, vai ser namoradeira. É, o próximo sábado que vem a gente vai tá fazendo a namoradeira. Muita gente pedindo aí, deixem seus comentários aí nas mensagens. Quem não viu o vídeo do galo, tá aí na descrição desse vídeo, né? O galinho, tá aí o link pra descrição. E acho que muda pra cá assim, né? Não, acho que ela aqui, ela aqui. Então tá aí, a arara feita. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, se não curtiu ainda, curta. Deixem suas opiniões, sugestões. Nos ajude a melhorar essa aula. Quem sabe no nosso próximo sábado tá, a gente vai fazer o mais rápido ainda, porque deu uma hora, né? Uma hora e dez minutos. Tá dando uma hora. Mas valeu, valeu pela presença aí de todos. Um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Tchau, 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 gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.